Olá, eu estou aqui em meio à natureza do Parque Dois Irmãos, cercada pela Mata Atlântica em Pernambuco, estado situado no nordeste do Brasil, para falar um pouco sobre as mudanças do clima que todos nós, no mundo inteiro, temos que enfrentar. Pernambuco também é um local atingido pelos efeitos das mudanças do clima. E estudos indicam que as ameaças podem se agravar caso não sejam tomadas medidas importantes. Nossa capital, Recife, nessa área, é considerada a 16ª mais vulnerável do mundo quando o assunto é impacto climático. Mas tem como enfrentar as dificuldades, sim. E é isso que o governo do estado vem fazendo através da Secretaria de Meio Ambiente. Nosso estado é o primeiro do nordeste a elaborar o programa Carbono Neutro, que cria de maneira participativa e envolvendo diversos segmentos da sociedade, medidas eficazes para acabar até 2050 com a emissão de gases do efeito estufa ou compensar o que não for possível deixar de produzir, substituindo matrizes energéticas por tecnologias de carbono neutro, garantindo o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e até a geração de empregos e o aumento da qualidade de vida. E por falar em qualidade de vida, este é o objetivo do recém-lançado programa Quintais Eco-Produtivos, um negócio totalmente sustentável, instalado bem ao lado do maior centro industrial do estado, o Complexo Portuário de Suape, que surge para desenvolver pequenos espaços de agricultura familiar nos oito municípios localizados na área, no litoral sul-pernambucano. Uma iniciativa assim demonstra bem quais as prioridades do governo de Pernambuco. No planejamento da ação climática, o inventário de gases de efeito estufa analisa as emissões de CO2 no estado, detalhado para que cada um dos 184 municípios conheça o perfil das suas emissões nos setores de resíduos, energia, uso do solo e transporte. É isso! Menos veículos queimando combustível, menos poluição. Vale falar também no destino de todo o resíduo coletado para terros sanitários licenciados. Pernambuco caminha para ficar livre dos lixões e para que resíduos sólidos sejam destinados de forma adequada, em que todos tenham mais qualidade de vida. É tão legal uma super área verde como essa, não é? Para garantir que o estado tenha mais áreas iguais a esta, o governo de Pernambuco criou o Refloresta PE, que está replantando 3 milhões e meio de árvores. Além disso, está desenvolvendo o maior conjunto de estudos ambientais para melhorar a gestão de 47 unidades de conservação, que são áreas dedicadas à preservação da biodiversidade local, principalmente das espécies ameaçadas de extinção. Pernambuco tem ações espalhadas pelo estado inteiro e, por meio dos SISEMAS, Sistema Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade busca apoiar os municípios nos seus planos de conservação do meio ambiente e combate à poluição. Como vocês podem ver, está tudo interligado e é preciso que cada um faça a sua parte para reduzir a emissão de CO2. E muita coisa boa está sendo feita também aqui, no Parque Estadual Dois Irmãos. Agora, o novo Plano Diretor torna essa área verde especial para a preservação de espécies da Mata Atlântica e Caatinga. E no que diz respeito ao nosso belo e amplo litoral, Pernambuco é o primeiro estado a realizar o zoneamento ambiental e territorial das atividades náuticas e terrestres, além de estar desenvolvendo o Plano de Combate ao Lixo no Mar para proteger a vida marinha e fortalecer o turismo sustentável. A ilha de Fernando de Noronha já é um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo. Por aqui, já é proibido o uso de plásticos descartáveis e a partir do ano que vem, só será permitida a entrada de carros elétricos. Essas iniciativas se somam a outras soluções que estão em curso para ampliar a produção de energia renovável e de reciclagem de resíduos, a fim de neutralizar as emissões já em 2030, no arquipélago. Como você viu, muita coisa está sendo feita em Pernambuco para diminuir a emissão de carbono. Uma vida livre dos danos causados pelo CO2 é possível. É com trabalho contínuo que avançamos para um mundo mais sustentável e melhor para todos. Legenda Adriana Zanotto